voltamos olá galerinha vocês pediram e hoje a gente está na parte 2 com Tails no Sonic 1 do Mega Drive ou será de Master System não tenho de Master System para o celular só para o jogo de Master System ou Mega Drive vamos agora vamos pegar nos seus segundos esmeralda do caos vamos pegar nos seus segundos esmeralda do caos 1, 2, 3 e... Continuação é, continuação mesmo Arida Arida eu sou Tails ah eu queria ser Tails um peixe que eu posso comer no ninho comi mosquitos que não me picar ah isso de peda-ring e... ai minha moeda quase eu morro nesse bicho maluco, feio, chato, nervoso olha tem um flick aí preso ai o escudo de emergência 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 tem um monstro isso é um monstro não, esse não é um monstro não é uma raposa nossa quase quase eu caio nossa esse peixe aí é muito sério esse peixe aí é muito sério esse peixe aí é muito sério posso fazer isso que eu ganhei de novo ai é muito de novo vai vai ai é opa isso isso assim vou ficar invisível invisível ai também vou fazer um vídeo aí como 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 desbloquear o Super Sonic sem pegar todas as esmerosas do carro ai mais uma vida que eu peguei 100 anos ai ai quase mais uma eu ganhei a segunda esmeralda eu consigo super deus ou não todas 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 mesmo oxi oxi volta 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 logo que 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 foi isso oh sai mosquitos esse menino aí é mosquito que é uma criança vamos vamos sai tem meu bonequinho do Sonic tem meu bonequinho do Sonic bonequinho e bora 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 iiii nossa nossa barquinha eita eita nossa nossa cuidado quase quase acho que ali acho que ali acho que ali cuidado 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 pra não cair cuidado pra não cair já disse de novo continue iiii quase pensei que cuidado ai bodeu quase 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 de novo quase espere deixa eu ir no buraco iiii esse meu buraco aqui que é o buraco certo aqui aqui achei achei acho que vou pegar minha segunda esmeralda acho que vou pegar minha segunda esmeralda cuida pra não cair meu deus isso caiu ainda bem que tem esse pinball pra poder me ajudar vai abre oxe vai ué vai 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 por ali eu sei não sei você não quer que eu pegar mais ou menos é melhor não foi 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 mas continue mas continue continue eu não sei como não sei como acontece nesse continue acho que eu não sei como é se continue se ele é cansado ai ele vai cansar de correr ou ele vai correr ou ele vai correr ficar ficar um pouquinho cansado acho que vai ficar um pouquinho cansado não eu não acho que a 3 opa que que é isso mano que 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 é isso o que que é isso o que que é isso ai hum é acho que é aquele monitor do invisível acho que eu vou ficar invisível acertei acertei finalmente oi oi tchau você morreu fatality pra ele morreu mas o que que é isso download qual download deixa eu ver qual download é segundo epic como assim segundo epic desse download não sei qual é o segundo epic não sei qual é o segundo epic não sei o que é o segundo epic aqui quem que sabe desce que esse tempoיפing deixa thing e see Se eu consigo a ter ser esmeralda depois da segunda que só peguei uma que não tinha absolutamente nada pra fazer vai, vamos, vamos vou estar aqui nessa game nossa, nossa ele morreu, os dois morreram juntos vamos ver o que você tem mais um morito eu já vou ter oito vidas vamos sair daqui oh, ele foi rápido só que não só que não só que não moia puta, rápido de novo só que não volta volta volta, meu Deus volta ai, ai, tá muito rápido só que não ixi, ixi Maria olha só, eu tenho que ter bastante cuidado pra eu ai, nessa coisa cuidado, cuidado eu tenho que estar aqui não morri, ué, não morri tem que ser daqui nossa vou ter fora daqui vou ter fora daqui opa, mais um monitor mais um monitor mais um monitor tem mais um, tem ali, tem ali, tem ali Finalmente, eu vou ficar invisível, eu vou atacar esse Dr. Eggman, vai Ainda Ni, é você, Ni Nossa Ni, olha aqui, você, Ni Onde foi essa foto, Ni? Desde muito minuto Tem muitos minutos? Quando eu era bebê Quando você era bebê? Olha aqui, qual que é você aí, eu não sei, tá aqui Olha aqui, estamos a partida, estamos a partida Ei, Ni, Ni, esse aqui é você, eu não sei Mas ele pegou no banheiro e cagou Oxi, oxi, agora virou uma estaca Oxi, agora virou uma estaca O primeiro contato Quero ficar mais chá 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 Contato com amigos, com muita vontade Que me honra a me carrega E sempre vai impedir O que é você, Ni? Você cagou? Não, eu tô nessa partida Você vai ser atrapalhada Ai meu Deus Vamos sair com vocês só o marinho, só o marinho, só o marinho o primeiro é o bacinho eu vou destruir toma o que tem por ali, acho que eu vim depois vamos, 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 vai rápido vamos rápido a primeira fase é concluída, a primeira fase é concluída agora na minha embalsona eu vou ter que pegar mais um especial stage para eu ir a primeira fase é concluída a primeira fase é concluída eu tô com fogo, eu tô com fogo acho que vai ficar um incêndio entre pDis blasfemin outing a uma pegawilm ah, pegawinê o dejawinê vamos ai tem muitos janetó clip Olha, olha, olha Eu já vou calentar Helicóptero, helicóptero, helicóptero O que que tem por aqui? O que que tem por aqui? Ué, acho que tem coisa aqui Tem morcego Tem morcego Eu vou ver alguma coisa Olha, olha o que eu achei Olha o que eu achei Olha só, olha Aqui, aqui Não tem nada Não vão descer Agora finalmente não tem como eu morrer Esse desafio É só que eu não morrer esmagado Peguei 50 anéis Vai Tchau galera Foi isso, tchau